Música Minha saudade só a gente, quantas vezes tem ação, saudade só quem acerte, é que soube que elas são. Minha saudade só quem acerte, é que soube que elas são. Minha saudade só quem acerte, pedindo por toda a gente, que trajo o pai, o meu amor. Minha saudade só quem acerte, que trajo o pai e o meu amor. Minha saudade só quem acerte, que te falarem não poder, nada te poder dizer. Se os meus olhos te não falam, como havias te entender? Se os meus olhos te não falam, como havias te entender? Pedi a Deus que me desse alguma coisa do céu, quem sabe se foste tu? Aquilo que me desse alguma coisa do céu, quem sabe se foste tu? Aquilo que me desse alguma coisa do céu, quem sabe se foste tu? Com o céu chicote o vento, quebras pelo lado, em mim foi mais que o vento. O vento, o vento a passar, murmurava teu nome, depois tu murmurava. Deixou-me tão rápido a passar, que nem soube destruir, mas mal assim que o sol dá um fim. Deixou-me tão rápido a passar, que nem soube destruir, mas na sua passagem em vidro recordava. No lago a minha imagem da escrava, ó líquido cristal, dos meus olhos sem ti, Não tem nada, 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 não tem nada. Para que se quebra-se o espelho, a prenda luta, e imerificas na face, anjuta. Para que se quebra-se o espelho, a prenda luta, para que se quebra-se o espelho, a prenda luta. O vento, o vento, o vento. Aplausos 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 Numa dança de sombra estilhaçada Daixa soma da lua e da laranja Daixa ficar comigo a maluada Para que a luz do sol não puxem já Só o fruto do céu que não existe Só o fruto da terra que amanece Na orante paz da consciência mais triste Tu me arde a sã-lidau Menos a greste Vou recolher a data Onde a nascida Por esta doce sombra estilhaçada Nunca mais, nunca mais longe de ti Sem comigo ficar na madrugada Nunca mais, nunca mais longe de ti Sem comigo ficar na madrugada Nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais